O processo da montagem da calcinha básica é muito simples, preste bem atenção. Eu começo pela frente, unindo a parte do fundo frente com a parte da frente da calcinha embaixo e o forro de dentro atrás da calcinha, fazendo um sanduíche. Pronto, agora é só unir a parte das costas da calcinha, frente com frente, ao fundo da frente. E aí, eu tenho que pegar esse fundo de trás, mas como que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar ele dessa forma aqui, ó. Eu tenho que juntar ele a essas duas partes aqui, mas dessa forma aqui, pra ficar uma costura embutida. Vai ter costura aqui e aqui. E essas duas costuras vão ficar pra dentro. Agora é só desvirar. E desvirando, a gente vai perceber que as duas costuras ficaram pra dentro, embutidas. Agora, prestar atenção nessa parte aqui. Porque muitas vezes, quando a gente vai acrescentar a margem de costura no corte, a gente acaba deixando a peça, uma peça com um pouquinho mais ou com um pouquinho menos. Mas é só dar essa acertadinha aqui. Que não vai fazer diferença, não. E a partir daqui, é tudo muito didático. É só prestar bastante atenção e seguir o passo a passo. Eu vou usar nesse projeto, esse elástico aqui. Que ele é conhecido como tulipa, como elástico de bico, bico de pato, primavera. E deve ter muitos outros nomes por esse Brasilzão afora aí. Do lado certo da calcinha, você tem que colocar ele bem lá na pontinha. E é importante que você coloque ele com esse biquinho pra baixo, tá? E aí é só você prender no overlock. Eu poderia te dar a medida certinha dele. Mas eu acho muito mais fácil você colocar dessa forma aqui. Coloca ele embaixo do calcador. Fixa. Agora coloca o seu dedo, estica. Encostou o dedo no calcador? Solta e puxa de novo até a pontinha. Costura. Encostou o dedo? Solta, puxa, costura. Solta, puxa, costura. Solta, puxa, costura. E assim... E assim você vai até o fim. Não puxando muito. A tensão é média. Você não vai esticar o elástico até... Até ele perder a elasticidade, não. É média. Tensão média. O biquinho do elástico sempre fica pra dentro. Nunca pra fora. Lembre-se de acompanhar as curvas da calcinha. E assim você vai até o fim. 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 Música Agora é só rebater o elástico na caseira com um pontinho zigue-zague Música 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 Ela tá prontinha Só você colocar a sua tag Produzir uma embalagem bem bacana E sair vendendo por aí Eu vou dar uma dica pra vocês Eu vendo no trio Eu sempre coloco uma estampada e duas lisas E assim eu vou vendendo Música 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 Eu quis trazer esse vídeo pra ajudar Todo mundo que tá aí nesse momento, né Pra ganhar uma graninha extra É muito vantajoso Eu sei que vendem calcinhas pra revenda por aí Por preços baixíssimos Mas ainda não supera você comprar o tecido E produzir O vídeo de hoje foi bem rapidinho Eu espero que eu tenha ajudado Muito obrigada pra vocês que assistiram Tchau E até o próximo vídeo Música 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 Música